Escuta, São Osvaldo! Encontrei num grande hotel o Lord Byron de Madame Bovary E sobre eles erguido o comendador do mangue Erguido sobre o mangue, rubicundo, audaz Tendo ideia sobre a crise, grácia, impeachment, refugiados sírios, africanos, africanos Cercados da consideração católica das senhoras, dos evangélicos, dos políticos, dos jornalistas Dos trilionários crescidos, sob o sentimento português da família Sob o direito romano, sob o direito canônico, sob o direito da mercadoria Sob o direito sobre as gentes e os bichos Herói das trincheiras noturnas, do coito do mangue Crunes de seco da comida barata E da cerveja pobre Que vende as putas Aos navás Aos cafetões Peludos como cálidos É o imperador do Brasil É o imperador do Brasil Cercado da geral consideração E do prestígio Que só o dinheiro dá Por ele a sua vida Anos E anos Cercando o mangue Vocês sabem, soldados Todos aqui sabem Todos sabem Vocês Mais que ninguém sabem Guaranisca eu faço O que é arriscar a vida Diante de forças estaduais, federais Que nos negam a dar segurança Diante do massacre Praticado aqui Pela PN Pela especulação imobiliária E lá Mato Grosso Nas suas terras Suas terras Santas E vocês sagraram Bemarcaram Que nem mato Existe mais Yanomami 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 Guardiões pro mundo Nas florestas amazônicas Desse imenso caixão de defunto Do orgulho bandeirante do Brasil Não é a toa Que o xamã Davi Kopenawa Anuncia a queda do céu Diante da terra Desequilibrada Arrancada de seus minérios Pra virar Dólar E lama envenenada Viu doce Viu doce Nos umbrais Das madrugadas Tuas putas Teus putos Do teu bordel sonhado Oswald Te trazem Te trazem Presente Casa grande Desmorona Ascrita a tua queda Antes de tua crise Seis alas atlânticas Dos sertões Das selvas Da cidade As senzalas Não resiste mais Senzala Agora Demora A casa grande E as senzalas Para